Salve salve galera, aqui é Marcelo Aranjo do canal Os Brodões Oficial, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vem comigo, roda a vieta aí. Salve salve galera, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para você, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial, graça e paz para todos vocês. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar, eu me chamo Marcelo Aranjo, estou todos os dias aqui na plataforma do YouTube, aqui no canal Os Brodões Oficial, galera, graça e paz para todos vocês, tá bom? Desejo que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua tarde, que Deus abençoe a tua noite, tá bom? Que Deus possa te abençoar de uma forma que você fique perplexo de tudo aquilo que Deus tem prometido para você e irá cumprir na sua vida, tá bom? Então, tudo aquilo que você deseja, o teu coração, e aí, vocês oraram a Deus? Estão orando a Deus todos os dias, antes de levantar da cama? Estão dobrando o joelho? Isso, se você está dobrando o joelho antes de levantar para ir para o trabalho, ir para curso, faculdade, escola, muito bem, você está fazendo a coisa certa, a coisa correta, você está, o que acontece? Você está entregando a tua vida a Deus, você está mostrando para Deus que Deus é importante na tua vida, que você está mostrando para Deus que você depende de Deus, é isso mesmo. Agora, se você não está orando a Deus antes de levantar a cama, agradecendo a Deus, antes de sair do trabalho, para a escola, para a faculdade, poxa, crie esse hábito, tá bom? Porque a gente dependemos de Deus, a maior alegria de Deus é quando Deus percebe que eu e você queremos que Deus governe a nossa vida, queremos ser dependentes de Deus, porque nós, quando Deus alegra, sabe, quando você abre a boca e fala, eu dependo de Deus, eu quero depender de Deus, e Deus certamente, Ele vem, Ele abraça você, Ele abraça toda a tua família, porque você, você quer ter compromisso com Deus, você quer ter intimidade com Deus, e quando a gente quer ter intimidade com Deus, realmente, Ele chega a nós, a palavra diz, chegai o que Deus fala, chegai a mim que eu chegarei a vós, para que Deus chegue a mim, eu tenho que querer, então, se eu tenho que querer, eu tenho que chegar a Deus, como Marcelo, fácil, orando a Deus, jejuando, tá bom? Lendo as escrituras sagradas, tá bom? Aí você vai ver Deus chegando em vós, tá bom? Aí Deus se alegra, o coração, você quer alegrar o coração de Deus? Quando você levanta de manhã, aliás, você acorda, dá bom dia ao Espírito Santo, a Deus, ao Senhor Jesus, e dobra o seu joelho e ora a Deus, não se preocupe com o horário, você não vai chegar atrasado, você não vai se prejudicar em nenhum momento, você só tem a ganhar, quando você dobra o joelho para orar ao Senhor, sabe? Você está mostrando para Deus que você depende de Deus, tá bom? E Deus está cuidando de você, está cuidando dos seus filhos, está cuidando da tua família, está cuidando dos seus, pode ter certeza disso, e isso alegra o coração de Deus, tá bom? Faça isso, você vai ver o resultado, e hoje é quinta-feira, hoje é quinta-feira, hoje é dia 2 de fevereiro de 2023, graças a Deus, hein? 2 de fevereiro, quinta-feira, 2023, louvado seja Deus, né? Graças a Deus, que Deus abençoe esse mês de fevereiro a todos vocês, a todos nós, né? Assim como abençoou janeiro inteiro, glória a Deus, até aqui, você tem que chegar e falar assim, graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui Deus nos sustentou com a justiça, com a justiça de Deus, até aqui a justiça de Deus nos ajudou, nos sustentou, graças a Deus, então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, as demais coisas, Jesus prometeu que serão acrescentadas, a minha glória a Deus por isso, né? Muito prazer por vocês estarem aqui, eu fico, eu me alegro porque eu sei que meus escritos são abençoados por Deus, seja você cristão, seja você crente, seja você católico, seja você candocresista, umbandista, não importa a sua religião, sabe que não importa a sua religião, sabia? Porque se você tem amor, é porque Deus habita dentro de você, quem não tem um amor ao próximo, né? Eu sei que tem muitos que não tem um amor ao próximo, mas eu sei que você tem um amor ao próximo, você ama o próximo como a si mesmo, você ama o próximo como Jesus te amou, não é verdade? Então, seja bem-vindo, vindo de todos vocês, tá bom? Graças a Deus, né? Ó, a gente estamos maratonando as Escrituras Sagradas, tá bom? Estamos maratonando as Escrituras Sagradas, aliás, iremos finalizar hoje, né? Eu vou finalizar o livro, o segundo livro de reis, tá bom? Vai ser o quê? Três capítulos, três capítulos? É três, não, quatro capítulos também, vai ser quatro capítulos, vamos finalizar, tá bom? E essa aqui é a Bíblia de Estudo Plênito, de qual eu sou manuseando, tá bom? Pra que nós venhamos finalizar, pra que a gente venha maratonar todos os livros e também finalizar, graças a Deus, né? Então, antes de começar, eu preciso falar uma coisa, vocês sabem o que é? A campanha continua, a campanha continua, ó, a gente tem que o YouTube monetiza o nosso canal, monetiza o nosso canal, dá essa força pra gente melhorar na qualidade de som, qualidade de vídeo, né? O áudio tem que entregar um áudio melhor pra todos vocês, Jesus Cristo merece, né? E quem não quer sentar no sofá, ligar a televisão, colocar na plataforma do YouTube e assistir os melhores vídeos, né? Com qualidade, com som, e Deus quiser, o YouTube aí vai ajudar a gente aí, eu acredito em Deus, em nome de Jesus, tá bom? Então, hashtag YouTube, monetiza o nosso canal, tá chocando junto, é nóis? E aí, você não é inscrito ainda, eu percebo que você não é inscrito, você assiste, mas você não se inscreve, ô gente, em nome de Jesus Cristo, quer ser abençoado? Não, você já é abençoado, quer ser mais abençoado? Então, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Deixe seu like, ou ative o sininho para receber notificações, e também compartilhe os vídeos pra dar essa força moral pra nós. E também, pode deixar nos comentários, eu vou estar lendo, tá bom? E siga no Instagram, tamo junto? Se você me seguir, vou seguir você de volta, tá ok? Combinado? Tá combinado. Ó, visita minha página no Facebook, curte lá, tá ok? E também, estamos no Twitter, arroba Brodões 3, arroba Brodões 3 no Twitter, tamo junto? Então, bora, vamos finalizar, vamos bora, vamos pra frente, que atrás vem gente, graças a Deus. Deus abençoe todos vocês, vamos, vamos que vamos. Bora finalizar então, vamos finalizar esses livros, esses 4 livros, né, que falta? É o 22, 23, 24 e o 25, tá aí. Vamos lá. Segunda Reis, vamos finalizar, né? Segunda Reis, Segunda Reis, capítulo 22, do 1 ao 20. Do 1 ao 20, do versículo 1 ao 20, diz assim o título. É Josias, repara o templo. Josias, repara o templo. Tinha Josias, 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaias, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escribão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo. Sobe aí o guias, o sumo sarcedote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo. E que o deem na mão dos que deem o cargo da obra, estão encarregados à casa do Senhor, para que deem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles, se não fez conta do dinheiro que se lhes entregaram nas suas mãos, porquanto possediam com fidelidade. Título, e o guias acha o livro da lei, e o guias acha o livro da lei. Então disse o sumo sarcedote e o guias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor, e o guias deu o livro a Safã, E ele o ouviu. Então o escrivão Safã veio ao rei, e referiu ao rei a resposta, e disse, Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, O sarcedote e o guias me deu um livro, e Safã o deu diante do rei. Sucedeu, pois que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Eugias, o sarcedote, e a Ecão, filho de Safã, e a Quibor, filho de Micaes, e a Safã, o escrivão, e a Zaias. A Zaias, o servo do rei, dizendo, Índi, consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos as palavras deste livro, para fazerem conforme tudo o quanto de nós está escrito. Título E Uda, Uda, a profetiza. Uda, a profetiza. Então o sarcedote e o guias, e a Ecão, e a Quibor, e Safã, e a Zaias, foram a profetiza Uda, mulher de Salum, filho de Tíquiva, o filho de Aras, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte. E lhe falaram. E ela lhes disse, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Dizei ao homem que os enviou a mim, Assim diz o Senhor, Eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram o incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furoor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, Assim lhe diz, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvisteis. Porquanto o teu coração se interneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seriam para a sua lação e para a maldição, e rasgastes as tuas vestes, e chorastes perante-me, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado com em paz a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta glória a Deus. Segunda reis, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 37. Do 1 ao 37. O título aqui diz assim, Josias ajunta todo o povo, e renova o pacto do Senhor. Josias ajunta todo o povo, e renova o pacto do Senhor. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá, e de Jerusalém, se ajuntaram ao rei. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro e do conserto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez conserto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração, e com toda a alma, confirmando as palavras deste conserto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este conserto. E o rei mandou ao sumo sacerdote o Quias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor. Todos os tesílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos cantos de Cedrão, e levou as cinzas deles a Betel. E também destituiu os sacerdotes, que os reis de Judá estabeleceram, para se ensinçarem sobre os altos, na cidade de Judá, e ao redor de Jerusalém, como também os que ensinçavam a Baal, ao Sol, à Lua, e aos mais planetas, e todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor, o ídolo do bosque, para fora de Jerusalém, até o Ribeiro de Cedrão. E o queimou junto ao Ribeiro de Cedrão, e os desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas, dos filhos do povo. Também derribou as casas, dos prostitutos cultuais, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres, teciam casinhas para os ídolos, do bosque. E a todos os sacerdotes, trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos, em que os sacerdotes se ensinçavam, desde Jeba, até Berseba, e derribou os altos das portas, que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda, daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes, glória a Deus, dos altos, não sacrificavam sobre o altar do Senhor, em Jerusalém. Porém comiam pães aspas, no meio de seus irmãos. Também profanou o tofete, que está no vale, dos filhos de Inon, para que ninguém, fizesse passar a seu filho, ou sua filha pelo fogo, a Moloque. Também tirou os cavalos, que os reis de Judá, tinham destinado ao sol, a entrada da casa do Senhor, perto da câmara, de Natan, Meleque, o Eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol, queimou a fonte. Também o rei derribou, os altares que estavam sobre, o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou, os altares que fizeram a Nassés, os dois atos da casa do Senhor. Esmigalhados, os tirou dali, e lançou poderes no ribeiro, de Cedrão. O rei profanou também, os altos que estavam, defronte de Jerusalém, a mão direita, do monte de Massite, os quais identificaram a Salomão, rei de Israel, as Tarote, a abominação dos Sidonios, Aquelos, a abominação dos Moabitas, a Milcom, a abominação dos filhos de Amon, semelhantemente quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e encheu seu lugar com ossos de homens. Título, O altar de Betel, é profanado e derribado. O altar de Betel, é profanado e derribado. E também o altar, que estava em Betel, e o alto, que fez Jeroborão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó, os desfez, queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas, que estavam ali, no monte, e enviou, e tomou os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar. Assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que pregoara o homem de Deus, quando pregoou estas palavras. Então disse, Que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram, É a sepultura do homem de Deus, que vem o Judá. E pregoou estas coisas, que fizeste contra este altar de Betel. E disse, Deixai-o, Deixai-o estar. Ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos, com os ossos do profeta, que vieram de Samaria. De mais disso, também Josias tirou todas as casas, dos altos que havia, na cidade de Samaria, e que os reis de Israel, tinham feito, para provocarem o Senhor a ira. E lhes fez, conforme todos os atos, que tinham praticado em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos, que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. Título, A celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo, Celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa, como esta, desde o dia dos juízes, que julgaram Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou, ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os venticeiros, e os refins, e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá. E em Jerusalém, o estirpou Josias para confirmar a palavra da lei que estava escrita no livro que o sacerdote e o Quias acharam na casa do Senhor. E antes dele, não houve rei semelhante que se competesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal. Todavia, o Senhor se não demoveu do Arthur da sua grande ira, ira que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor, também a Judá, e de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que elegi, como também a casa de que disse, estará ali o meu nome. Ora, o mais dos atos de Josias e tudo o quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias, subiu o faraó do Neco, rei do Egito, contra o rei da Sila, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro. E vendo ele, o matou em Egito. E os seus servos o levaram morto de Egito, e o trouxeram a Jerusalém. E o sepultaram na sua sepultura, e o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e um giro que o fizeram rei em lugar de seu pai. Título Joacás reina e é levado cativo para o Egito. Joacás reina e é levado cativo para o Egito. Tinha Joacás vinte e três anos de idade quando começou a reinar e três meses reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe o matou a montau filha de Jeremias de Líbia e fez o que era mal aos olhos do Senhor conforme tudo que fizeram seus pais. Porém, faraó Neco o mandou prender em Líbia em terra de Amate para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de cem talentos de prata e um talento de ouro. Também faraó Neco estabeleceu o rei e de Aquim filho de Josias. Em lugar de Josias seu pai ele mudou o nome em Joaquim porém a Joacás tomou consigo e venho a Egito e morreu ali. E Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a faraó porém pintou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de faraó. A cada um segundo a sua avaliação demandou a prata e o ouro do povo da terra para dar a faraó Neco. tinha Joaquim vinte e cinco anos de idade quando começou a reinar e reinou onze anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zebida filha de pedais de Rumá e fez o que era mal aos olhos do Senhor conforme tudo quanto fizeram seus pais. Glória a Deus. Segunda Reis capítulo vinte e quatro do versículo um ao versículo vinte tá sentindo ou não vamos direto? No dia de Joaquim subiu na boca do nosso rei de Babilônia contra ele e Joaquim ficou três anos seu servo depois se virou e se revoltou contra ele e Deus enviou contra Joaquim as tropas dos caldeus e as tropas dos siros e as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon e as enviou contra Judá para o destruir conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos os profetas e na verdade conforme o mandado do Senhor assim sucedeu a Judá que os tirou de diante da sua face por causa dos pecados de Manassés conforme tudo quanto fizer como também por causa do sangue inocente que derramou enchendo a Jerusalém de sangue inocente por isso o Senhor não quis perdoar ora o mais dos atos de Joaquim e tudo quanto fez porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá e Joaquim dormiu com seus pais e Joaquim seu filho reinou em seu lugar e o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito desde o rio do Egito até o rio Eufrates título o princípio do cativeiro de Judá o princípio do cativeiro de Judá tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou três meses em Jerusalém e era o nome de sua mãe Neusta filha de Eulatã de Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor conforme tudo quanto fizeram seu pai naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor rei de Babilônia a Jerusalém e a cidade foi cercada também veio Nabucodonosor rei de Babilônia contra a cidade quando já os seus servos a estavam cercando então saiu Joaquim rei de Judá ao rei de Babilônia ele sua mãe e seus servos e seus príncipes e seus eulucos e o rei da Babilônia o levou preso no ano oitavo do seu reinado e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e fendeu todos os utensílios de ouro que fizeram Salomão rei de Israel no templo do Senhor como o Senhor tinha dito e transportou a toda Jerusalém como também todos os príncipes e todos os homens valorosos dez mil presos e todos os carpinteiros e ferreiros ninguém ficou senão o povo pobre da terra assim transportou Joaquim para Babilônia como também a mãe do rei e as mulheres do rei e os seus eunucos e os poderosos da terra levou preso de Jerusalém a Babilônia e todos os homens valentes até sete mil e caripinteiros e ferreiros até mil todos eles testes na guerra e estes o rei de Babilônia levou presos para Babilônia e o rei de Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim ao tio deste Matanias ele mudou o nome para Zedequias tinha Zedequias vinte e um anos de idade quando começou a reinar e reinou onze anos em Jerusalém e era o nome de sua mãe Amutal filha de Jeremias de Líbida e fez o que era mal aos olhos do Senhor conforme tudo quanto fizera Jeoaquim pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá até os rejeitar diante da sua face e Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia glória a Deus segunda reis capítulo vinte e cinco do versículo um ao versículo trinta título Zedequias reina e é levado com o seu povo cativo para Babilônia Zedequias reina e é levado com o seu povo cativo para Babilônia e sucedeu que no nono ano do reinado de Zedequias no mês décimo aos dez do mês Nabucodonosor rei de Babilônia veio contra Jerusalém ele e todo o exército e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor e a cidade foi sitiada até o décimo ano do rei Zedequias aos nove dias do quarto mês quando a cidade se via apertada da fome nem havia pão para o povo da terra então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros junto ao jardim do rei porque os caldeus estavam contra a cidade em redor e o rei se foi pelo caminho das campinas porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou nas campinas de Jericó e todo o exército se dispersou e tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla e procederam contra ele e aos filhos de Zedequias decolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos a Zedequias e o ataram com as duas cadeias de bronze e o levaram a Babilônia e no quinto mês o sétimo dia do mês este era o ano décimo nono de Nabucodonosor rei de Babilônia vem Nebuzaradã capitão da guarda servo do rei de Babilônia a Jerusalém e queimou a casa do senhor e a casa do rei como também todas as casas de Jerusalém todas as casas dos grandes igualmente queimou e todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém e os mais do povo que deixaram ficar na cidade e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia e os mais da multidão Nebuzaradã o capitão da guarda levou presos porém dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do senhor como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do senhor e levaram seu bronze para Babilônia também tomaram as cadeiras e as pás e os apagadores e os perfumanadores e todos os tecílios de cobre como que se ministrava também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de puro ouro ou de prata as duas colunas o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do senhor o peso do cobre de todos esses utensílios era incalculável a altura de uma coluna era de 18 cóbaros e sobre ela havia um capitel de cobre e de altura tinha um capitel três cóbaros e a rede as romãs enrola do capitel tudo era de cobre semelhante esta era outra coluna com a rede também o capitão da guarda tomou as seraias primeiro sacerdote os sofonias segundo sacerdote os três guardas do umbral da porta e da cidade tomou um eunuco que tinha cargo da gente de guerra e os cinco homens dos que viam a face do rei e se acharam na cidade como também a um escrivão morto exército que registrava o povo da terra para a guerra e as 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade e tomando Nebuzaradã o capitão da guarda os trouxe ao rei de Babilônia a Riba e o rei da Babilônia os feriu e os matou em Riba na terra de Amate e Judá foi levado preso para fora da sua terra porém quanto ao povo que ficava na terra de Judá Nabucodonosor rei de Babilônia que o deixara ficar pois sobre ele maioral a Gedálias filho de Aicão filho de Safran título Gedalias ou Gedálias governa mas Ismael mata-o Gedalias governa mas Ismael mata-o ouvindo pois os capitãos do exército ele e os seus homens que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por um maioral vieram a Gedalias a Misma a Sabes Ismael filho de Letalias a Joanã filho de Careá e Seraias filho de Tarumete Neto Matida e Jasanidas filho de Macatida eles e os seus homens Gedalias jurou a eles e aos seus homens e ele disse não temais servo dos Caldeus e cai na terra e servi ao rei de Babilônia e bem vos irá sucedeu porém que no sétimo mês veio Ismael filho de Netanias o filho de Elisama na semente real e dez homens com ele e feriram Gedalias e ele morreu como também os judeus e os Caldeus que estavam com ele em Misma então todo o povo se levantou desde o menor até o maior como também os capitães dos exércitos e vieram ao Egito porque temiam os Caldeus depois disso sucedeu que no ano trinta e sete do cativeiro de Joaquim o rei de Judá no mês do décimo aos vinte e sete do mês e viu Merodac rei de Babilônia libertou no ano em que reinou a Joaquim rei de Judá da casa da prisão ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia ele mudou as vestes da prisão e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida enquanto a sua substância pelo rei lhe foi dada a substância contínua a porção de cada dia no seu dia todos os dias da sua vida glória a Deus graças a Deus glória a Deus finalizamos o segundo livro de reis graças a Deus a gente aprende com toda essa leitura a gente com a ajuda de Deus a guia do Espírito Santo a gente aprendemos juntos o livro de 1º e 2º a reis a respeito de ter a obediência ao Senhor de obedecer a Deus vocês notaram vocês relerem de novo vocês podem notar que que o povo de Israel já estava só sofrer você pode ver que da metade do livro de 1º reis até o final agora de 2º reis só foi sofrimento por quê? porque o povo desobedeceu os mandamentos do Senhor desobedeceu a palavra de Deus tudo aquilo que Deus ordenou o povo fez tudo ao contrário foi levantado reis e mais reis mas tudo fizeram mal aos olhos do Senhor não daram mal aos olhos do Senhor você quer ser bem sucedido na terra até que você possa dar o reino do céu obedeça a Deus obedeça ao Senhor obedeça a palavra de Deus confie em Deus espere no Senhor descanse no Senhor não é da forma que a gente quer é da forma que Deus quer porque os pensamentos os sonhos os projetos de Deus estar no coração de Deus para nossas vidas é maiores do que os nossos por isso que cada dia eu falo olha pra dentro de você peça pra Deus olhar pra dentro de você e vê se há caminho mal vê se há projeto plano sonho que não é de agrado ao Senhor que não são comparados aos olhos de Deus peça pra Deus destruir e queira sonhar os planos de Deus os sonhos de Deus e o exemplo de você estar lendo a Bíblia Sagrada sabe o que é que faz você aprender como eu aprendi graças a Deus esperar no tempo de Deus hoje as pessoas enchem os tempos estão preocupados em riquezas em casas em carros estão preocupados nas prosperidades dessa terra dessa vida que são tudo passageiras que são tudo ilusões que são tudo como diz Salomão tudo é vaidade estão preocupados com a alma não estão preocupados com a alma para ir quando Deus vinha te chamar quando Deus mandar Jesus vinha te chamar te buscar você está pronto você está pronta pra isso pra subir com Deus com Jesus Cristo para o céu para o reino do céu das moradas que Jesus preparou no lugar pra nós no céu então é isso por isso que o importante você ler e releu no antigo testamento que a gente estamos fazendo aqui pra gente entender os planos e projetos de Deus o tempo de Deus que homens que serviam a Deus face a face ali obedecia não foi da noite por dias que eles foram abençoados não foi é um exemplo foi no tempo de Deus se eles tinham como andar com Deus tinha mais intimidade e teve que aguardar o tempo de Deus imagina a gente somos pecadores perversos temos o coração mal queremos receber assim não 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 o sacrifício de Deus Jesus já fez e Deus já nos presenteou já mostrou o amor que tem por nós entregou Jesus para morrer por nós para nos salvar do pecado de todo o mal nos livrar de ir pro inferno agora fazemos agora hoje a nossa parte confiamos em Deus buscamos o reino de Deus a justiça de Deus em primeiro lugar então obedeça o Senhor espere no tempo de Deus não é o nosso terrível os planos sonhos de Deus especialmente Deus são mais altos que os nossos queira sonhar os sonhos de Deus os planos de Deus os projetos de Deus os caminhos do Senhor são mais altos queira esses caminhos amém Deus abençoe outra vez apostólica que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós não só hoje mas todos os dias na nossa vida e que nós venhamos será com amém 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 se ora bem Senhor Jesus graças a Deus obrigado Senhor Glória a Deus é isso aí galera espero que vocês tenham gostado que finalizamos graças a Deus segundo livro de reis espero vocês no próximo vídeo vamos ver se a gente já parte para a segunda crônicas vou fazer um vídeo fazendo uma ilustração vamos ver o que Deus tem preparado para nós espero que vocês tenham gostado de a gente ter maratonado o primeiro e segundo livro de reis deu para aprender bastante vamos aprender mais ainda que a palavra de Deus é muito rica tem muita coisa para Deus nos revelar amém tenha uma quinta-feira abençoada dia 2 de fevereiro de 2023 que Deus abençoe toda a tua família toda a tua casa que não deixe faltar nada que Deus visite hospitais presídios asílios e manicômios que Deus venha guardar cada um que Deus proteja que Deus toma a direção do presidente todos os governantes dessa terra desse Brasil e que Deus abençoe a nação brasileira e Jerusalém e Israel tá bom fique em paz até o próximo vídeo se Deus quiser eu fico por aqui mas aguardo vocês no próximo vídeo tchau beijo fui